Fala meus amigos, Silveira aqui falando com vocês, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Silveira Cartões e hoje sem enrolação vou falar a respeito do cartão de crédito Neon que ainda continua surpreendendo vários e vários clientes inclusive eu nesse início de outubro fui surpreendido com mais ou menos R$ 2.000 de aumento de limite no cartão de crédito Neon e aproveitando aqui o espaço vou compartilhar o imprint de um inscrito do nosso canal que recebeu aumento de limite aí bacana nesse final de outubro tá galera? Então já deixa aí abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os novos vídeos que são postados diariamente e se você não conhece nosso grupo de WhatsApp o link vai estar na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? lá você fica muito bem informado a respeito de cartões de crédito, empréstimos, cheque especial e muito mais, tá galera? Então após esse vídeo, corre lá e aproveite Bom pessoal, esse ano de 2023 um dos melhores cartões que mais aprovou e continua aprovando várias pessoas sem dúvidas é o cartão de crédito do Banco Neon, que alguns anos atrás era muito difícil você ser aprovado na função crédito os clientes abriam conta e aí isso era aprovado no débito e após alguns meses Neon ver o mercado crescendo, ver vários bancos e fintechs liberando vários cartões de crédito para clientes decidiu também entrar no meio da briga e começou a ser mais generoso com seus clientes inclusive lá no início de março começou a ser liberada a função vira crédito para vários clientes e muitos até mesmo que estavam com restrição no SPC Serasa foram aprovados através de investimento no vira crédito com limite dobrado e também com limite triplicado basicamente o cliente ia lá fazer o investimento na carteira Neon e já mostrava qual o valor do limite que ele iria receber além do investimento e muitos entraram nessa onda e hoje estão com ótimos limites, tá? lembrando que o investimento em vira crédito não é para todos alguns clientes estão investindo, porém não estão conseguindo dobrar o limite por conta de não ter essa oferta disponível, tá galera? mas fica tranquilo, fique movimentando a conta porque você pode ser surpreendido nos próximos dias com um aumento de limite, né? e outro detalhe bem interessante é que vários clientes também estavam há vários e vários meses sem fazer movimentação na conta Neon, totalmente parada quando de repente entraram no app e lá se depararam com um aumento de limite sem notificação então se você tem conta na Neon ou até mesmo já faz um grande tempo aí que você desestelou o aplicativo vai agora mesmo ali na Play Store, né? Baixa o aplicativo e confira se tem algum limite disponível para você te garanto que você pode ser surpreendido, ok? e agora sem enrolação vou compartilhar com vocês a mensagem do nosso amigo Lucas Pires, né? que comentou em um dos vídeos lá do nosso canal e também participa ali do nosso grupo de WhatsApp ele falou o seguinte, tá aí na tela então essa foi a mensagem do nosso amigo Lucas Pires, né? onde ele tinha já investimento, tinha também limite no cartão de crédito e de repente ele foi surpreendido aí por volta do dia 19 desse mês de outubro com um aumento de limite bem top, né? e agora sem enrolação já deixa aí seu like e tá na tela pra você o print do nosso amigo Lucas Pires, né? como vocês podem observar o limite total no cartão de crédito R$12.732,00 esse foi o limite total aí do nosso amigo Lucas Pires, né? somando tanto o limite que ele já tinha, né? mais o limite do avião de crédito e agora o aumento de limite que dá nesse total aí de quase R$13.000,00, né? então um super limite aí para o nosso amigo Lucas Pires então é isso meus amigos, né? como vocês viram aí nesse print o Neon sempre está aumentando o limite de vários clientes, né? você pode estar aí, né? de repente, desatento, sem movimentar a conta e do nada você pode ser sim surpreendido aí com o aumento de limite ou até mesmo com a liberação da função crédito e se você recebeu o aumento de limite ou a função crédito por esses dias não deixe de comentar aqui abaixo qual foi o valor liberado para você, tá bom? lembrando que seu comentário é de grande importância para a nossa comunidade e outra instituição que também está muito top é a instituição PicPay, né? que nesses últimos meses tem surpreendido vários clientes aí com a liberação da função crédito no cartão e agora recentemente lançando essas duas variantes de cartão de crédito, né? que é a variante Platinum e também a variante Black que com certeza é muito esperada por vários clientes que fazem alta movimentação junto à instituição PicPay e lembrando que esses cartões da PicPay contam com vários benefícios exclusivos que essa linha de cartão oferece, né? um cartão mais pro, um cartão alta renda que está recheado de benefícios apesar de ter uma anuidade um pouco elevada se você tem gastos acima de 10 mil reais você pode sim estar usufruindo bastante do cartão Black da PicPay que está até com um cashback de 1,2% de dinheiro de volta, galera é isso mesmo, então se você não viu o vídeo da PicPay vou deixar aqui na tela final para você conferir quais benefícios que esses cartões oferecem tanto o Platinum quanto o Black e lembrando que se ficou alguma dúvida vá aí mesmo na descrição desse vídeo e participe do nosso grupo de WhatsApp para interagir com os participantes, né? lá você tira suas dúvidas e também compartilha ali o seu conhecimento com os demais participantes te espero lá vou ficando por aqui um forte abraço a todos e a gente se encontra no próximo vídeo e aí e aí e aí e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma